Música Saudações galera, bem vindos a mais um vídeo no canal Tulisracas E hoje estou com a missão número 6 de Syphon Filter 1 Finalmente, depois de um século galera Pessoal aí me cobrando aí, quase apedrejaram aqui a minha casa Pra eu postar logo esse vídeo né Brincadeira galera Fiquei com saudades aqui de postar Syphon Filter né Me desculpem a ausência dos vídeos de Syphon Filter É porque eu estou tentando dar uma ênfase maior Ao detonado de Legend of Mana Porque eu já estou fazendo há bem mais tempo Do que o Syphon Filter 1 né E eu devo acabar Com ele primeiro Então Mas chega de falar da Legend of Mana Vamos aqui continuar Depois de a gente ter derrotado lá o Anton Girdou A gente aqui vai agora pro Expo Center Reception A gente vai voltar pra aquela missão do museu Do Syphon Filter 2 né Agora é com as origens né Então foi aprovado o seu pedido Para acessar os arquivos do FBI Sobre Jonathan Fagan Eu acho muito suspeito Ele pode estar correto A recepção de Farcon pode ser uma proteção Para o encontro entre Fagan e Homer Siga Fagan bem de perto Obviamente você não deve ser visto ou capturado Você está autorizado para eliminar Qualquer um dos seguranças Da segurança de Fagan Mas use armas silenciosas apenas Após você observar o encontro Use qualquer Foram os meios necessários Para capturar Fagan vivo Oficialmente A agência não conhece nada sobre isso E beleza galera Agora a gente vai Pra aqui Pra uma cutscene E eu já vou explicar A missão A missão A missão Quem está fundindo ele? Eu já tive a FARCOM investigação A final report foi inconclusa Quem está report? Benton? A mesma pessoa que coordina A nossa botão em Costa Rica? A pessoa que o encontrou A entire team de Jenkins Onde está Benton agora? Eu já o colocou Ele na leave Agora, o que você quer fazer? Fagan está hostilando A recepção At his Exhibition Center In New York Tonight Eu tapo Into their security files And acessed blueprints Of the entire building Fagan não conhece Quem eu sou Eu vou para a guest E plant a remote wire On ele Se tiver uma conexão Eu vou encontrar E aí? Ok, report back to me at 24 horas. Mas isso não é uma operação standard de interceptar e eliminar. Se Fagan está envolvendo com Romer, eu quero que eles ambos sejam vivos. Se você encontra um mole, eliminar ele. Leon, algo está acontecendo. Fagan está movendo. Eu vou seguir ele. Mas, Gabe, o seu cordão está saindo. Eu sei, mas eu quero estar lá em caso algo está indo. Be cuidado. Se algum dos seus guardaços de segurança te encontram fora da área de recessão, Fagan vai saber que você está aqui. Eu não vou deixar ninguém me ver. Fagan está indo para o Exhibit Stonehenge. Estou controlando a sua segurança. E beleza, galera. Começamos aqui. Eu estou até meio enferrujado, porque faz mais de duas semanas que eu não jogo Siphon Filter. E beleza, eu vou aqui falar sobre a missão. A gente tem que seguir aquele velho lá, o Fagan, que é o dono aqui dessa exposição. E está cheio de segurança dele aqui. Se necessário, a gente tem que matar. Bom, primeiramente, eu não aconselho você a matar esse cara aqui, porque ele vai estar de um ângulo muito difícil. Mas só se você for um Sniper assim, igual eu, você faz isso. E beleza, os tiros tem que ser precisos, viu galera. Senão, a gente não vai conseguir avançar na missão. Toma. Tem que ser preciso o tiro. Se puder, não erre nenhum tiro. Olha lá, mais um aqui. Aí, pegou bem na orelha, rapaz. Na orelha. Torçam pra mim pra eu não errar nenhum tiro, viu. Por favor. A minha garganta, desculpa. Desculpa, galera. Meu perdões. Ah, isso aí. O guardinha vai pra lá. Pá, deixa o Fagan ir pra lá. Pronto, Headshot. Headshot, seu lindo. Vamos seguir de perto aí o Sr. Fagan. Agora que o bicho vai pegar, rapaz. Agora aqui que a gente vai ter que treinar uns Sniper aqui. Fudidão, rapaz. A gente vai ter um segurança ali, ó. A gente pode simplesmente matar ele, pá. Mas, é... Eu acho que vou esperar ele voltar, né. É só. Eu vou ficar aqui esperado, só. É meio arriscado, pá. Mas... Toma, Headshot! E vai vir mais um... Segurança aqui, né. Então, tome muito cuidado. Vai vir mais um aqui. Esse aqui é o mais perigoso. Ai, ai, ai. Ai, ai, droga. Mardito. Mardito. Eu vou ter que voltar tudo de novo. Eu já tava já... Praticamente já... Só foi... Voltei, meu povo! Voltei! O emulador aqui deu uma bugada. Eu tive que voltar. Depois que eu matei o carinha. Bom, parei daqui, né, galera. Então, vamos matar esse segurança. Miserável que aparecer aqui. Vem, seu cachorro. Vem, seu cachorro. Cachorro. Você vai aparecer, não, seu cachorro? Tá cagando, né, safado? Tá cagando, né? Ele vai aparecer por ali. Eu vou matar ele acima. Vem, 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 vem. Poma na orelha, seu vagabundo. Tem mais um agora. O último aqui. Vem, galera. Vem, vem. Vem. Vem que eu quero que você venha. Vem, cara dele. Ele não vai vir, não? Ai, droga. Ai, galera, matei. Bom, agora... Tá de boa. Não tem mais nenhum guardinha aqui. Vai dar um check point. Boa, menina. O que você está fazendo aqui? Você nunca vai vir aqui. Plans mudaram. Vem, dois de vocês. Nós vamos arrumar isso. No momento, nós não funcionamos para você. Nós queremos a localização do siphonfilter lab. Leon, eu encontrei a agência. Vem, você é... Benton. Benton? Você é um... Vem, dois de vocês. Nós vamos arrumar isso. Vem, dois de vocês. 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 Beleza, agora... Um dos agentes secretos que enganou a gente é o Benton. A gente tem que matar ele. Dá para matar ele facilmente com headshot. Então, só vir aqui, pegar um tiro cego. Ah, miserável, né? Você está malando, né? Está malando, né? Está ligeiro, né? Olha você ali, ó. Pronto, fácil. Pronto. Já acabou com ele, né? Aqui a gente vai pegar um checkpoint. E agora a gente vai ter que usar os card keys. Ai, 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 ai. Que isso? Que isso, menino? Violência. Tola. Deixa eu matar esse carinha aqui já, né? Vamos aqui quebrar tudo aqui. Eita, não morreu. Não, Logan. Não é para subir. Recarrega, meu filho. Aí, mais um ali. Eita, ele está de colete. Sabia. Vamos lá. Um headshot. Eita, não se abaixa não, meu querido. Uhul, matei. Esse já era. Nossa, está acabando minhas balas. É bom eu pegar essa submetralhadora. E agora, a gente vai ter que encontrar o senhor Fagan, que a Mararamove aí pegou ele, né? Ela quer a localização do laboratório Siphon Filter. Nossa, a missão é salvar o coitado. Tirar aqui o cadeado. Eu não sei o que tem aqui. Eu não sei se é Fleck Jacket. Ou uma H5. Rapaz, aqui vai vir um monte de carinha. Eita, pomba. E a barra de dança já está no talo. Vai ter uns carinha ali metido a Sniper, tá ligado? Já era, trouxa. Vai ter mais, galera. Ó. Aqui é o portão, né? Ah, a gente precisa do card key. Vai ter um monte de doido ali, velho. Eita, já tem um aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Se esconde, Tules. Ai, ai. Se esconde, Tules. Volta aqui, sem vergonha. Ai, nossa. Tem um aqui do meu lado. Me fudi. Ai, me fudi. Ai, vai, viado. Sai, viado. Sai, viado. Droga, velho. Eu estou apanhando, velho. Esse cara não tem colete. Eu sabia. Você também não tem colete. Tudo sem colete. Se eu soubesse, eu já teria matado esse espela da mãe há muito tempo. Ah, mendigo. Covarde. Já era esse. Tem mais um ali ainda. Mais dois. Aí, matei. Rapaz, quase que eu fiquei sem bala. Aí, um card aqui. E esse tinha colete. Esse miserável. A gente tem que ir pra lá. Agora a gente vai subir. Vai acionar ali o portão. E vai vir o mais rápido possível pra cá. Pra gente poder prosseguir. Foda que a gente vai ter que subir. Vamos pegar munição aqui, né? Porque já tá faltando já bala pra mim já, né, velho? Vamos aqui. Ah, velho. Mais. Esquece esses porra aí, vai. Vai, Logan. Aciona aí. O mais rápido possível. O portão vai se abrir. Eita, porra. Vai, vai, Logan. Só esse aqui. Vai fechar, vai fechar. Ai, droga. Eu sabia que eu ia perder tempo ali naquele maluco. Agora sim. Vamos tentar ser rápido. Já acionar isso aqui. Já. E já. Já aí. Isso, garotão. Vai, Logan. Não perde tempo não, meu queridão. Não perde tempo não, meu queridão. Vai, vai. Isso, isso. O portão tá fechando rápido. Uou. Boa, garoto. Isso aí. Boa, garoto. Garota. Fala, garoto. Garota. Opa, tem um aqui. Será que você me viu? Nossa, você é cego, hein, meu filho? E eu sou mais cego ainda pra errar um tiro a essa distância. Cadê ele agora? Se escondeu, vagabundo? Nossa, ele tá ali no meio, ali. É, não dá pra atirar na pedra, né, Túlis? Ui. Abaixa. Opa. Eita, eu sou mais vesgo que ele, viu? Cadê? Cadê você? Ah, tá lá em cima, né? Covarde. Covarde. Agora você é toda minha. E não. Covarde. Você matou meu marido. Você é minha. E não. É. Ela é minha. Vamos aproveitar esses bravos. Momentos. Não, me mate também. E aí, Marta. É isso? Eu não te quero. Santana, acabe com ela. Ai. E a... Errou. Covarde. Esse não tava com colete. Nossa, o sangue ali que pingou ali no baluco era quadrado, velho. O que é isso aqui? Fleck Jacket? Nossa, eu não preciso. Vamos acessar aqui. Vai, Logan. Tá bugado, meu filho? Mais um portão aqui. Mais um checkpoint. Aqui que as coisas ficam chatas. Vesgueira pura ali. Sabinha. Eita, que tiro! Que tiro lindo, rapaz! Isso que é um tiro, rapaz. Tem alguém lá em cima. Tem alguém aqui também. Rapaz, você tava atirando no morto, Logan. Você tava atirando no morto, Logan. Cria vergonha na sua cara. Quem é que tá ali? Pronto, já era. Vou chamar aqui o elevador, né? Porque o Logan é de aço. Acho que eu tenho que ir lá pra cima primeiro pra pegar o cartão. A gente vai atirar ali. Ali. Ali, Logan. Ali, ó. Oh, boa, Logan. Tenho certeza que tem um card aqui. É, correu por quê, vagabundo? Foge não. Pronto. Esse cara aqui é um cara que tá morto lá do outro lado. Opa. Vou pegar a arma aqui. Bom, aqui vai ter um monte de cara, hein, galera? Então, cuidado aí que eles vão atirar. Não se preocupa. Dá umas piruetas aqui. Peguei uma... Jogo bonito. E agora é só a gente voltar. Deixa eu atirar aqui de novo. Quero descer, por favor. Eu falei que eu quero descer, por favor. Vai, caramba. Será que eu tenho que acertar o outro? Oh, burro! Burro! É uma anda! Vou atirar ali no de baixo. Aê, garoto. Podia jogar, Atulis, pô. Ficou... Com as duas semanas sem jogar, desaprendeu, cara? O pessoal vai me chamar de noob, velho. Agora a gente vai vir por aqui. Essa parte aqui no 2, eu lembro, era muito engraçada. A parte dos armários. Que tinha uns armários aqui e os caras viam a revista de uma mulher, cara. Mas não tem os armários aqui. Aê! Aê! Cara, como é que você vai aparecendo assim nas minhas costas? Sou sem vergonha. Tarado. Ali, os armários ali. Vamos ver se tem alguma coisa. Lá, 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 lá. Opa. Opa. Tem arma aqui. G18. Peguei uma G18. Tem colete à prova de balas. Eu não preciso. Vamos seguir aqui pra cá. Apenas empregados do museu. Eu não quero saber disso. Eu quero saber de prosseguir aqui. Eita, pomba. Pega a cover, bicho. Pega a cover. Eita, rapaz. Os caras tão me metralhando ali. Um já foi. Outro já foi. Deixa eu botar a cabecinha pra fora. Esse aqui também. Acerta, Tully, seu vesgo. Volta, rapaz. Eita, opa. Ah, você tá correndo e atirando, né, seu porra. Toma. Vai se esconder na baixa da égua, seu fela da gaita. Fela da gaita. Isso aí é coisa do sábio. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. É por aqui mesmo. Eu acho que eu já peguei o cartão. Isso aí. A gente tinha que subir primeiro pra poder pegar o cartão. E vamos continuar avançando aqui, galera. Opa. Tem um mandrião ali. Tudo bem? Morre. Vai ter mais carinha ali. Aí, ele tá com colete. Fudeu, fudeu. Opa. Uma K3, G4. Uma ótima arma. Cadê o malucão? Ah, você tá aqui. Eita. Pronto. Vai vir mais uns malucão ali que eu tô ligado. Ajuda ele. Uns truta. Ai, ai, ai. Uns truta. E o cachorro começa a latir. Desgraçado. Eita, rapaz. Tá de colete. Os fela da gaita. Agora lascou. Eu tenho que assentar a cabeça dele. Pronto. Esse aqui já era. Cadê o outro? Parece. Deixa eu pegar o colete desse aqui. Cadê você, menino? Cadê o outro, hein, velho? Ah, ele se escondeu lá pro outro lado, velho. Ele não vai vir aqui. Deixa eu subir aqui. Ele não vai botar a cabeça pra fora. Nem a pau. Hum, boiola. Pronto. Filha da mãe. Agora sim, né? Sobe, Logan. Eita, cara. Zica esse logo aí. O cara é zica. Zica dá balada. Nossa, uma vez. Uma vez. Uma vez. O cara falou que. Falou que a minha gênera era fula. Zica. Para de falar zica. Pô, cara. Desculpa aí. Mas é. É o jeito teu falar. Foge. Eita. Vesgueira, rapaz. Vesgueira pura. Ufa, rapaz. Passei. Leon. Eu já tinha. O que você tem? Eu tenho ele. Eles estão no exibito dinossauro. Você não pode deixar ele assassinar. E é isso aí, galera. Terminamos aqui a missão número 6. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a minha nubice, né? Eu nubei em algumas partes, né? É foda, né? Eu errar alguns headshots tão fáceis, né? E é isso aí, galera. Só o começo dessa missão que é chato, né? Você tem que, tipo, matar os caras mesmo na base do headshot. Vai ser um treinamento de headshot pra você, né? E só aquela primeira parte do museu vai ser complicada. Então é isso, galera. Tu, Lizakas, vai saindo por aqui. Aguardo vocês na missão número 7. E fui. Até lá. Ai!